E agora eu quero falar sobre a linha DALF Sport, que é desenvolvida para quem busca se movimentar com segurança e proteção durante atividades físicas e laborais. São vários produtos que ajudam a prevenir lesões nas articulações, músculos e ossos. Os itens da linha DALF Sport aliviam as dores e contribuem em processos pré e pós-operatório, além de serem indicados para tratamento fisioterapêutico. A linha DALF Sport conta com cintas abdominais, fotoveleiras, coxais, joelheiras, muniqueiras, protetores para punhos, suportes para ombros e muito mais. Os itens possuem formatos variados que oferecem melhores resultados para cada problema. Toda a linha DALF você encontra exclusivamente no site e nas lojas PagMenos em todo o Brasil.